Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou supervisor de serviço aqui na estação de tratamento de água do site São Carlos. Queria convidar vocês para uma visita aqui na estação de tratamento de água. Essa estação, o pessoal, recebe água de duas captações superficiais, feijão e monjolinho. Essas captações estão muito próximas às nascentes, então essa água, quando chega aqui, nós chamamos de água bruta, ela tem uma qualidade muito boa. Então, uma água bruta com qualidade ruim requer uma quantidade de produto químico maior. Uma água bruta com qualidade melhor, boa, recebe uma quantidade de produto químico menor. Isso acarreta uma economia muito grande para a estação. São Carlos é uma cidade privilegiada, pois as nossas captações são muito próximas às nascentes. Aqui é a sala do operador, onde acontece toda a operação da estação de tratamento de água, como a gente pode ver nesse monitor aqui em cima. Oi pessoal, então aqui é a chegada das duas captações superficiais das quais eu falei. Aqui, a água passa por várias etapas de tratabilidade. Coagulação, floculação, sedimentação, filtração, fluoretação, cloração e correção de pH. Na coagulação, pessoal, a água recebe um produto químico para separar as impurezas. E logo após a gente vai ver a floculação. Vocês têm ideia de quanto trata essa estação? 500 litros por segundo. Aqui na floculação, há um agrupamento das sujeiras formando o flocos. O flocos formado, pessoal, fica nesses três tanques, chamados de decantadores. O flocos formado vai ficar no fundo. Depois, essa água decantada passa então pela filtração, que são esses sete filtros. Agora eu convido vocês a dar um voo pela estação de tratamento de água. Que tal ver a ETA vista por cima? ETA vista por cima. Após a filtração, a água limpinha recebe o cloro, o flúor e a correção de pH e assim é distribuída. O SAI possui uma tecnologia de ponta, onde nós produzimos o nosso próprio cloro. Através de sal grosso. O cloro produzido por esse sal garante a qualidade da água que chega até a sua casa. Oi, meu nome é Mônica. Eu sou gerente da qualidade dos laboratórios aqui do SAI, de São Carlos. E para garantir a qualidade da água distribuída aos usuários, o SAI realiza um monitoramento de água que compreende coletas e análises das águas que antecedem as captações, das captações superficiais e das várias etapas do tratamento. E também do cavalete dos usuários. Essas coletas chegam aos laboratórios do SAI. São dois laboratórios. Um de fisico-química, que é este laboratório, e um de biologia. E os laboratórios do SAI trabalham de acordo com as diretrizes da norma ISO 17025, que é uma norma internacional que garante a qualidade dos resultados das análises. Então, os laboratórios fornecidos pelo SAI de São Carlos são considerados válidos, confiáveis e reconhecidos internacionalmente. Gostaram? Muito obrigado e até a próxima!